O motorista, para, vai pro lado aqui. Estou estressando a barba de na casa. Olha o tuba indo ali, é ele sim. Para, vai pro lado, viu? Estou ocupado, fala comigo depois. Cheguei no hotel de manhã, pensando em dormir. Quando vi, me liguei, me ligaram. Produção, mas o show passa de destontou. Só confirmando o horário, era ali. Estava perto, eu pensei. Vou mandar meu DJ, contatei, já deixei tudo certo. Agora sim, vou tentar aproveitar, descansar. Já deitei, tudo bem, tudo quieto. Telefone do quarto, tocou. Alguém do staff, de evento, avisou o meu quarto. O hotel que eu dava, o porteiro ligou, pensou, quer dormir e perguntou. Desculpe, incomodá-se, um áudio verde da portaria. Evadiram meu saguão, aqui ó, tem umas cinco meninas. Perguntou do tubaína, disse que quer verificar. O senhor quer que eu mande subir, ou serve, me irá dispensar. Tratei na disciplina, as mina, foto de cdzinho. As amiga, autografei, as capinha com carinho. Tio de três me despedi, duas quiseram ficar. Tranquilo pra mim, tá legal, não vou nem contestar. Vida sofrida é condição. Mas melhoria é sua opção. Trinta, eu vi muita coisa que me fez pensar em desistir. Mas vi que meu talento é maior, muito mais que faz. Só precisei de base, de uns amigos que me influenciassem a ser. Quem eu sempre decidi que eu ia ser. Uma barca com vidro fomei na quebra. Na mesma quina, uma função tava bebendo cefa. E o filme roda a última cena. Nascinto um calibre maior que o meu problema. Aqui é interior, paulista truta, não sai no Tatena. Nossa, silêncio na sala. É o preço da grana que é pago na palha. O mano que cobra uma vacilação do civil que brotou dando bala. E era quatro maluco no par. E era mó fitadado e saí. Como é que não viu que bregaram a função, tio? Era o dia da casa cair. E eu engate, dei uns versos e a ver das peça. Mudei de conversa. E andei com os maninho que presta. Colei com umas gata nas festas. Meti o pé bem antes do parque. Trampei pra nós sair intact. Chora agora e ri depois no iate. Contando uns plaques, tio. Vida sofrida é condição. Mas melhoria é sua opção. Vida sofrida é condição. Mas melhoria é sua opção. Me imaginei onde eu tô. Desde menor busco o melhor. E agora que minha vez chegou. Não me faça voltar pro começo. Me imaginei onde eu tô. Desde menor busco o melhor. E agora que minha vez chegou. Não me faça voltar do começo.